E eu escuro a dedão Acho que o que ela gosta pra mim Ela fica de cabeça pra baixo A arte é sexo Pode crer que eu escuro a Mas o que ela gosta pra mim Ela fica de cabeça pra baixo Quero ver tua gritar Quero ver tua gritar 12 horas, muito sexo O que tamo, o que tamo Quero ver tua gritar 8 horas, muito sexo O que tamo, o que tamo 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 Quem me surprete no céu é o melhor do mundo É o final do vídeo, para de falar que tu é minha namorada Que eu só te namoro na hora da te achar É só o equipe, pra que eu não cheguei Mas fala que a gente não tem homem Mas tá crescendo, vai bovinha A mano vai bovinha, você sempre não vai bovinha É só o equipe, pra que eu não quero, vai bovinha A mano vai bovinha, você sempre não vai bovinha Você pode depois vir, mas fica, fica, fica Mas se essa dia não voltar, eu quero ficar que você não Não quero compromisso, mas falta um crete gostoso Que crete gostoso, que crete gostoso Que crete gostoso, elas querem provar de novo Que crete gostoso, que crete gostoso Que crete gostoso, elas querem provar de novo Eu sou negão, mas não sou tão bom A limbalagem é muito, mas o produto é bom Eu sou negão, mas não sou bom com o bom A limbalagem é ruim, mas o produto é bom Que crete gostoso, que crete gostoso Sempre é de gostoso, sempre é de gostoso É uma espada, é uma espada Traição é traição Romance é romance Amor é amor Traição é traição Romance é romance Amor é amor E o romance é romance É o peito, é o peito, é o peito É o peito, é o peito É o peito, é o peito Arruma um cachorro É roubado, é calculeiro Bota a moral do seu espaço É só tentar, é o peito É só tentar a violência 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 É só tentar a violência